Seguinte, meu povo, meu Deus do céu, né, Raquel foi expulsa, falamos muito sobre isso aqui no canal ontem, né, ontem principalmente, a gente falou bastante aqui no canal sobre isso, após agredir a Jenny Miranda, só que o público, né, ontem a noite a gente viu a imagem ao vivo, né, no programa, eles exibiram a cena, eles foram muito espertos, gente, de não exibirem no Play Plus, né, de não mostrar no Play Plus O que de fato aconteceu, e aí nisso, né, a gente acaba vendo que eles foram sagais, eles foram perspicais ali, não mostraram no Play Plus, seguraram essa audiência pro programa à noite, né, mostraram pra gente, só que muita gente não concordou com a eliminação após ver o vídeo Olha isso, público reclama de expulsão de Raquel em A Fazenda 15, ó, defesa não é agressão, foi a hashtag que foi, né, colocada ali, né, nos trends ontem, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, foi o que acabou viralizando, todo mundo falando sobre isso, que defesa não é agressão, olha isso Fãs de Raquel Cherazade defenderam a atitude da jornalista nas redes sociais após a expulsão dela de A Fazenda 15 Boa parte do público julgou que a espioa agiu em legítima defesa durante a discussão com Jenny Miranda Internautas afirmaram que ela não merecia ter deixado reality por isso Pra mim, A Fazenda acabou, disse alguém aí, Kaique o nome Após o anúncio da saída da comunicadora do confinamento na quinta-feira, os fãs da ex-SBT imediatamente reagiram nas redes sociais A Record fez suspense e cortou o sinal do Play Plus, serviço de streaming da emissora, e exibiu o momento da agressão apenas durante o programa ao vivo Eu acho, gente, deixa eu falar uma coisa, né, quando a gente assiste a formação da Roça, por exemplo, né, as coisas que passam na Record e o Play Plus Existe um delay gigantesco, vai, vamos falar a verdade, existe um delay gigantesco, né A gente assiste na Record, tá passando alguma coisa, na hora que a gente entra no Play Plus, assim, tá muito atrasado Então eu tô parando pra pensar aqui agora, que na hora que talvez a Raquel encostou a mão ali na Jenny Eles já devem ter falado, não sei se eles têm como fazer isso, né, mas tipo, se tá no delay Eles têm ali, né, opa, a Raquel agrediu a Jenny, corta o Play Plus agora, tira do Play Plus, tira o Play Plus do ar Pode ser isso, pra gente ver melhor como que a gente vai exibir e também pra segurar a audiência pra noite Isso, infelizmente, é uma coisa que a Record faz demais, né, tá começando a acontecer algum conteúdo, alguma treta, alguma coisa Dependendo, né, do nível, depende do dia, depende, deixa eu ligar o ar Depende de muita coisa, né, mas se tá acontecendo ali alguma coisa que por algum motivo eles acham interessante Segurar isso, né, pra colocar no programa ao vivo à noite, eles seguram Então pode ser que na hora que a Raquel fez ali, eles falaram, opa, por dois motivos, né, pra segurar a audiência pra noite E também pra gente tomar a decisão, né, pra gente fazer o suspense, que eles fizeram todo o suspense ontem, né Tanto é que resultou em audiência, a gente vai falar sobre a audiência do programa de ontem, né Mas eu acredito que mais ainda, penso eu, tá, eu aqui na minha ignorância Eu acho que pelo fato de eles também falarem assim, não, que a gente, pra gente montar a nossa narrativa da maneira que a gente quer Certo? Então tá aí, ó Assim que a discussão foi mostrada na íntegra, a frase Defesa não é agressão, entrou para os assuntos mais comentados no X Mentira! Na verdade, a galera já tava levantando a hashtag Defesa não é agressão, já tava entre os trends, já tava entre os assuntos mais comentados Antes mesmo da gente ver Tanto é que tinha uma galera aqui no canal, eu até falei pra galera Falei, gente, vamos acalmar Vamos primeiro assistir as imagens ali Vamos ver o que a Record vai nos mostrar sobre todo esse momento Pra depois a gente dar a nossa opinião, né, pra depois a gente falar assim, opa Foi injusta ou não foi injusta essa eliminação? Porque não faz sentido, gente A gente ter certeza absoluta, né, que muita gente tem, né Certeza absoluta, absoluta de que foi injustiça, que a Raquel não poderia ter sido expulsa e tal Essas certezas absolutas que a galera tem sem ver a cena Por que a hashtag já tava em alta, a galera já tava falando sobre isso ontem, né Antes mesmo da gente ver Porque o Henrique, o Radamés, o Lucas, né, contando como aconteceu Eles estavam falando, né, narrando a cena Que a Jenny tava indo pra cima da Raquel e tal E a Raquel meio que encurralada ali na parede e tal E a Raquel foi lá, fez a atitude ali meio que encurralada Eu não achei que a Raquel tava tão encurralada assim, tá Ela dava pra ir pra um lado e tal E quem encostou foi ela Por mais encurralada que você esteja e tal Uma coisa é você bater pra você se defender Igual foi o que o Shai fez ano passado O Shai, na minha interpretação A expulsão dele ano passado foi injusta E olha que eu nem gosto do cara, tá Nem sou muito fã do Shai não, mas Tô falando o ato em si Agora a Raquel encostou ali na Jenny, gente Sendo que ela podia ter ido mais pro lado e tal, né E assim, a Raquel, eu não acho que foi na tentativa de bater na Jenny Foi na tentativa de, tipo assim, cala a boca Na tentativa de calar a boca E não na tentativa de, de alguma forma, agredi-la mesmo Eu não acho que a integridade física da Jenny foi botada em risco ali Mas a gente sabe que esse tipo de coisa causa expulsão E eles vão expulsar quando acontecer esse tipo de coisa Quem encostou a mão foi na Raquel Ela que ficasse ali com as mãos pra trás gritando Igual a Jenny tava, que eu acho isso uma cena patética Que a Jenny faz bastante Adora encurralar as pessoas ali, né Ficar peitando as pessoas Ela faz isso muito Tentou fazer isso com a Kali na festa Inclusive falando com a Kali, né Bate, bate, bate E a Kali não bateu O Cesar Black, né É... Tentou ali separar Pra que não houvesse, né Expulsão Pra que preservasse as duas, na verdade, né Cesar Black tentou ali preservar a Jenny, as meninas ali Aí a Jenny, que é assim Gente, que mulher mau caráter Não tem outra palavra pra defini-la É falta de caráter Né E eles, essas pessoas mais sem caráter Adoram falar o quanto que tem caráter, né Adoram falar que são bem caráter Que tem um caráter maravilhoso Mas aí a Jenny, na minha visão Extremamente mau caráter Ainda tentou colocar o Cesar Black como agressor também Lá na festa, né Então ela queria isso E ela conseguiu, infelizmente Com a Raquel, né Que acabou caindo na pilha Então, por conta Essa hashtag aqui Defesa não é agressão Que a galera puxou ontem no Twitter Foi antes mesmo da gente ver as imagens Porque o Henrique contando O Lucas contando A Marcia Fu contou também O Tomzão contando O que a gente conseguiu ver no Play Plus Porque foi aquela coisa o dia inteiro O Play Plus saindo do ar também O que a gente conseguiu ver ali no Play Plus Era uma galera falando Que parecia que a Jenny estava indo muito pra cima Só que dava pra Raquel ter ido mais pro lado Não foi alguma coisa Eu estava contra a parede Estava muito em cima de mim Não foi desse jeito Entende? Porque se tivesse sido dessa forma Aí eu acharia injusta a eliminação Ó, internautas desejaram ofensas Despejaram ofensas Sobre Jenny Miranda E pediram a reversão da expulsão de Raquel Ó, reparem que a Jenny afastou o rosto O impacto do chapéu fez parecer que foi um empurrão Apontou o fã clube Não teve, gente A Jenny Gente, eu não suporto a Jenny, tá? Mas não é por isso que eu vou, né? Defender coisas Que todo mundo viu nas imagens Que não aconteceu, né? Ó, a Jenny é uma nojenta Que raiva Concordo Raquel não ameaçou a integridade física da Jenny Nem a agrediu Ela foi coagida E com a mão apenas interviu Disse o internauta Concordo, vai Coagida Não sei se essa é a palavra Mas tá Ó, isso só pode ser piada Não dá pra acreditar Que a autodefesa é considerada como agressão Né? Ó, não foram somente os fãs Que alinharam uma estratégia de defesa para a Raquel O ex-apresentador do Reality Brito Júnior Também comentou que viu como injustiça A saída da jornalista O Brito já tinha falado sobre isso Antes mesmo Da gente ver a cena Ó, a produção se arrependeu De tê-la convidado Porque a Raquel Cherazade Roubou a cena Como assim? Nada a ver, gente Eu acho que a Record Tava adorando, gente Porque ela tava com torcida Tava com engajamento Né? A roça que ela foi Ela voltou Ou seja, tem pessoas votando no R7 Tem pessoas assistindo por conta da Raquel Eu não vejo isso Que o Brito tá falando Eu acho que, gente O Brito Ele fala muita coisa certa, tá? Pra quem não sabe O Brito foi o primeiro apresentador da Fazenda Lá no início Ele acabou saindo da Record Depois Ele ficou ferido Magoado com a maneira como ele saiu da Record E ele sempre fala sobre a manipulação Fala muita coisa sobre a Fazenda Que muitas das coisas eu concordo Mas eu acho que ele tá viajando Porque é a mesma coisa do que é igual a Juliette No BBB21 Que se tornou gigante Maior do que o programa e tal A Globo tava achando ruim? Não tava achando ruim A Juliette tava trazendo engajamento do caramba A audiência do caramba É assim Dadas as devidas proporções Mais ou menos o que ele tá acusando aqui Da Record sobre a Raquel Uai, se a mulher tá se tornando grande Um fenômeno E ela tá dentro do programa da Record A galera tá gostando dela Tá se tornando um fenômeno E pra galera ver ela Tem que assinar um Play Plus Tem que assistir o programa à noite na Fazenda Tem que tá nas redes sociais e tudo mais Uai, quer melhor do que isso? Quem não quer um fenômeno de audiência Uma pessoa que traz engajamento No seu programa, no seu canal Então, qual é? Eu não vejo vantagem nenhuma Da Record em expulsar a Raquel Não faz sentido Tem gente falando Que a Record Expulsou a Raquel pra proteger a Nádia Porque a Nádia ia ser expulsa da roça de ontem E sim Expulsa não Eliminada, né? Da roça de ontem A Nádia Deu uma sorte Quem mais ganhou nisso tudo Foi a Nádia, tá? Mal Ela não sabe disso Mas foi a que mais ganhou No final das contas Porque seria ela A eliminada Se a roça tivesse sido mantida, né? Mas assim Não faz sentido Porque a Raquel Traz muito mais engajamento Muito mais audiência Que a Nádia Aliás, mas o Carelli Prefere Prefere a Nádia E o Carelli Prefere dinheiro Ele não tá errado, não A Record Prefere dinheiro Quem trazia dinheiro Era a Raquel Foi triste pra eles Por isso que eles Sugaram o máximo Que eles puderam Tiveram que eliminar a Raquel Não tinha como Passar esse pano ali Pra ela, gente Não tinha como Não eliminá-la Porque ela encostou Na mulher Na boca da mulher Não pode encostar Muito menos Na boca da pessoa E aí Era nítido Que isso Ia acontecer Aí a Raquel Eles não tinham como Fazer Como não eliminá-la A Raquel É eliminada Do programa É excluída É expulsa Do programa Eles fazem Um programa Gigantesco ali Vão levá-la No faro A gente vai falar Um pouquinho Sobre o faro Também Não tem como Eles Não expulsarem Ela, né? E não faz sentido Aí o segundo Brito aqui falando Ela deixou Todos em segundo plano Inclusive apresentadora Do programa E principalmente O diretor Então tá falando Que o Carelli Por conta de ego Tiraria a Raquel Cherazade A Raquel Cherazade Numa roça, gente O quanto de voto Que ela convertia Lá no R7 O engajamento todo Assinaturas no Play Plus E audiência no programa Ele sabia Que eliminar ela A favorita Ia ser complicado Pra ele Tanto é que Perderam assinaturas E tudo mais Não faz sentido, gente O Brito fala Que a produção Se arrependeu De tê-la convidado Claro que não Era um fenômeno O advogado Da jornalista O André Frois De Aguilar Superbiscoiteiro Também usou As redes sociais Para expressar O seu descontentamento Os anexos Do contrato São claros Tem que ter Mais punições Declarou ele Após compartilhar Que pelo contrato Do reality Jenny também Deveria ter sido expulsa Por partir Pra cima Da jornalista Por que a Raquel Foi expulsa Em cenas apresentadas Pela Record A jornalista Apareceu colocando A mão na boca Da Jenny Durante uma briga O ato Foi encarado Como uma ameaça A integridade física Da influenciadora Jenny Galisteu Começou a edição Ao vivo Mostrando os momentos Que antecederam A saída Da ex-SBT Do programa De confinamento Inclusive A Record Esticou muito Fez todo um Away ali Pra ter toda a audiência Tá certo Estão errados Não Tem que ter audiência Assim no programa Tem que esticar Ali a coda O máximo Pra trazer audiência Porém Deixa eu desengasgar Gente Meu Deus São Braz Como diz a minha avó Daqui a pouco eu choro Aí Eles tem que ter audiência Só que não mostrou Algumas coisas Que eu acho Que mostraram Tanta coisa idiota Não mostraram O principal Ali Não é o principal O principal Era a agressão Mas não mostrou Na minha opinião A cena Que a gente Não poderia Deixar de assistir Que era O momento Que a Raquel Decidiu fazer A ovelha Isso não foi mostrado Ontem no programa Ao vivo A gente viu No Play Plus Que estava caindo E voltava toda hora No Play Plus A hora que a Raquel Ela vai lá Começa a se arrumar E fala com o Lucas Vou fazer só hoje Vou lá embaixo Fazer só hoje Amanhã Ela vai ter que designar Uma outra pessoa Vou fazer hoje Por questão de não sei o que De quebra de contrato Foi o que ela falou Eu estava no Play Plus Nesse momento Essa cena não mostra A Galisteu Dá um intervalo Tá a treta acontecendo Lá em cima Aquela treta toda A Jenny falando Eu não vou A Raquel falando Eu também não vou E tal Ninguém vai Ninguém vai Punição é fazendeira A Jenny falando Que tem que ser a Raquel A Raquel falando Que tem que ser a fazendeira Toda aquela discussão ali Depois vai pro intervalo Na hora que volta Já mostra a Raquel Lá embaixo Com o Lucas Fazendo a ovelha E a Jenny descendo Como assim Terminou o bloco Colocando a Raquel Como não vou Não vou Não vou Não vou Começou o bloco Com a Raquel Já lá embaixo Esse gapzinho Que eu vi um trecho No Play Plus Porque o Play Plus Ficava indo e voltando O tempo inteiro Ontem no meio Desse rolê todo Tem uma parte Que a Raquel fala Vou ter que ir Não sei o que De quebra de contrato A Raquel Cogitou Tanto é que a Raquel Fez A ovelha toda Aí depois desce A Jenny Querendo fazer também Cara Isso que eu acho Escroto da parte Da Jenny Assim não só isso Várias outras coisas Mas ela descer lá A Raquel já estava Lá embaixo Fazendo Não era o que ela queria Que a Raquel Fizesse Aí na hora que A Jenny Desce Vou fazer também Burra da parte Da Jenny Que foi lá fazer Burra não Ela conseguiu O que ela queria Tirou a mulher Do programa Mas assim A Jenny Sem noção Desceu lá embaixo Para peitar a Raquel De novo Sendo que a Raquel Só queria brigar Uma com a outra E a Raquel também Gente vamos lá Orgulhosa pra caramba Na hora que chega a Jenny Fala então beleza Você quer fazer Então faça você Porque eram as duas brigando Porque não ia fazer Depois Que nenhuma ia fazer Depois as duas brigando Falando que as duas Queriam fazer E uma não queria Fazer com a outra No caso a Raquel Estava se recusando A fazer junto com a Jenny Então vamos lá gente Infantilidade da parte Das duas Só que quando a Jenny Viu que a Raquel Já estava lá embaixo Fazendo com o Lucas Ela vai descer Para falar Vou te ajudar Ah não Sacanagem também né Vamos falar a verdade E a Raquel falou Não agora Eu vou fazer sozinha Então a minha opinião Ali gente Era Era Como posso dizer Elas estavam afim De brigar Elas estavam afim De brigar Não tinha como Não ter briga ali Porque elas estavam Afim de brigar De qualquer forma Foi depois de toda Essa confusão Na delegação das tarefas Que a Raquel Acabou quebrando Uma das regras Do programa Disse a Galisteu Nas imagens As pioas surgiram Trocando farpas Na área dos animais Momento em que A mãe de Bia Afrontou A Raquel A Raquel então Colocou a mão Na boca da influenciadora Após ela pedir Para que parasse De gritar Não encoste em mim Reagiu Jenny Revoltada Isso é um demônio Ela veio com aquela boca Para cima de mim Com aqueles peitos Para cima de mim Disse a Raquel Durante uma conversa Com seus aliados Os telespectadores Também puderam conferir O momento em que A jornalista Foi chamada ao closet Para conversar com a produção E logo em seguida Deixou o confinamento O que é isso gente Um truque simples E você terá Menos de 9 Nossa senhora Menos de 9 quilos Terá menos de 9 quilos Em 14 dias Credo Enfim Tá aí Tudo que aconteceu Na fazenda A gente tá dando Uma Recapitulada Em tudo isso E eu fiz uma enquete Sobre se a galera Acha justo Ou não Achou justo Ou não A eliminação Da Raquel Tivemos 10 mil Votos únicos Na nossa enquete Olha só hein A pergunta que eu fiz Foi a seguinte Após a exibição Do vídeo Completo Da treta Entre Raquel Xerazade E Jenny Miranda Você concorda Com a expulsão De Raquel Olha só 7% Disse que sim Deveria ter sido Expulsa mesmo Pois ela agrediu A Jenny 63% Falaram que não Não foi pra tanto Não houve agressão 63% Ó 25% Não As duas Deveriam ter sido Expulsas E 5% Não Nenhuma Deveria ter sido Expulsa Tá Então Essa enquete 63% A maioria Da galera Que votou Aqui na enquete Falou que não Deveria Expulsar A Raquel 25% Achou que as duas Deveriam ter sido Expulsas Não só a Raquel Não só a Raquel